Nossa, olha só aquele carro ali, mas aqueles policiais estão ali, mas eu não tô nem aí porque eu me chamo a Nertina e eu vou roubar e eles não vão nem ver, quer ver? É? Olha ele do outro lado Rouba no carro Ei, gente aqui, você roubou o carro Pega, 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 pega Persegui-la, vamos pegá-la Pega Não, volta aqui, garota Atenção, saia do carro, encosta, encosta agora, senão vai tomar tiro Pela última vez Ela pulou do carro Cadê ela? Aqui Não Ela foi muito esperta Sim, vamos atrás dela Sobe, 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 sobe Vai, 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 Spider, vai, Spider Tô ficando pra trás Eu explodi a mão de vocês Não Não Vai explodir nada, duvido Toma, amor, creia Toma, amor, creia Toma, toma, toma Você é mais lenta que tudo Olha só esse caminhoneiro Vocês vão me pegar Eu vou conseguir fugir Vai, 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 vai! O carro dela tá pegando fogo, vai, 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 vai! Eu vou me levar esse carro para um smash! Tá pegando fogo, tá pegando fogo o carro dela! Vai, 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 vai! Tá presa! Mão pro alto, navio! Mão pro alto, mão pro alto! Eu tô me enredo, eu tô me enredo! Tira a bazuca da mão! Ai, o que? A bazuca? Ah tá bonita! Eu vou chamar outra viatura, vou chamar outra viatura! Não, 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 tá bom, tá bom, tá bom, pera! Olha só, deixa eu trocar uma palavrinha com vocês Olha só, olha só, aquele carro era meu, eu juro Não era seu Nós vimos a senhorita roubando aquele carro Na nossa frente Olha, fala comigo direito Eu fui pegar Olha o louco, tá batendo na polícia Eu fui pegar outra viatura Mas só porque aquele homem-aranha tem que ter prioridade Eu tava falando contigo Você é um guarda municipal ou um policial? Eu sou um aspirante Vai, mão pro alto Mão pro alto, mão pro alto A viatura já tá vindo pra gente poder te levar Eu sou um aspirante, entendeu? Agora, olha só Olha só, a viatura chegou aqui, a viatura, a viatura Vai, aspirante, vai, aspirante Entra aí Não, isso aqui é um chão aqui, gente Vem aqui, vem aqui, vem aqui Ah, não, para Não, não tô nem aí Não vai, não Pera aí Eu acho que a gente é burro Eu acho que eu sou imbecil Entra no carro, olha aqui Entra no carro Pera, pra gente poder negociar Eu tenho muito dinheiro, eu juro Olha só, vamos ter que fazer um esqueminha Não vamos prendê-la não Que parece que ela não merece Vamos levá-la pra aquele lugarzinho E a gente pode dar uma brincada com o meu A massa cachorros aqui que eu tenho Aham, é, o espanta louco aqui Olha só, olha só Eu vou entrar na viatura Diga não a tortura Entra aí Entra aí, entra aí, entra aí Eu vou com você atrás, hein Ah, lambisgoia Tu vai apodrecer na cadeia, essa filha da mãe É Meu Deus do céu Ela se suicida Ela se suicida Essa garota Toma, ela gosta de apanhar Então toma Ah Aspirando, tá me dando Meu Deus do céu Olha só Vai virar quebra mole Vai virar carne moída Toma Vai virar lombada Toma Eu não vou mais fugir Então entra aí Entra aí Se pular vai ficar na rua, hein Não, não, não Vamos, vamos Vamos, vamos diretamente pra delegacia Meu Deus Bateu com a bunda do carro Tamo chegando na delegacinha Tem uma delegacia, uma DP nova por aqui Homem-Aranha Ficou sabendo? Não, eu fiquei sabendo não Ué Soldado Flores falou que tava lançando uma delegacia Que ia ter Donald's de graça Ah, Donald's é bom demais Vamos lá Uhum, rosquinha Ficou muda a viagem inteira, hein Olha só, olha só, gente Olha só Não, não, não Esse presídio aqui não, por favor Esse presídio É, vai ficar aqui É o presídio de pedrinhas É o presídio de pedrinhas É, do campinho É só tu não matar Não roubar Mas tu não vai vir pra cá Bora Olha aqui Não Vai pra dentro logo Para de ficar aqui Meu Deus do céu Eu tô pistola Ó, você veio lá de Sandy Shores, ô Toninho de Cabo Você até que é bom Eu sou um aspirante Hum, aspirina Olha só Já chega aí Metendo bordote Você vai ficar na segunda cela Sozinha Segunda Aí, ó Segunda Segunda Pode entrar Isso Isso, isso Essa mesmo Presente aí dentro Agora vocês podem voltar Que eu vou ficar aqui Cadê? Corre, pô Corre Comidinha Não Ela quer uma comidinha Ela quer uma comidinha Tem que pegar comida pra ela Ela quer uma comidinha A ponta tá trancando, Homem-Aranha Não Não Deixa eu abaixar aqui e arrumar Fica quieta aí, garoto Então, eu vou fugir Vai fugir o caceta Aqui, ó Boa, arruma aí, Abenen Caraca, Abenen Olha, eu só queria falar uma coisa Vocês são muito folgados, tá? Foi, tá preso Peraí Vou ter que botar um cadeado aí É só tu não botar na dinâmica, não Pronto Arlequina, agora tu vai ter que confessar teus crimes É Peço nada Eu não roubei aquele carro Eu sou inocente Eu sou PT O que? O que? Ah, então beleza Então deixa eu só tirar uma foto E que tu vai ficar preso Pelo menos da vida aqui Pronto, agora não abre mais Tá feito Tá bom, tá bom Olha só Aqueles babacas não me revistaram E eu tenho um plano B É pra fugir daqui Ela tá presa Ela tá presa Não vai sair daqui Vocês vão ficar aqui me olhando agora? Eu quero privacidade, seus vagabundos Sai daqui Olha, gente Você Vou mijar na tua cela, hein Vou lá, vou lá, vou lá Vou ter que trabalhar aqui agora Que eu tenho um monte de processos Pra contabilizar aqui Isso, vai lá, babaca Olha só Não me revistou, né? Agora eu vou fugir daqui Quer ver? Deixa eu sair aqui de perto E sabe o que eu vou fazer? Ele falou de xixi Eu vou mijar na viatura daquele babaca Ah, tchau Eles têm percebido que eu fugi Ah, isso é muito bom E aqui Agora eu vou pegar essa viatura E vou meter o pé daqui Acabou a porta Tchau, seus babacas Ela fugiu Ela fugiu Corre Homem-Aranha Ela fugiu Não Ele fugiu daqui Voltei atrás dela, cara Deixa eu ver a nossa viatura Tomara que ela não fez nada Agora eu vou encostar aqui E vou fazer um xixi Ah, isso é tão aliviante Agora eu sou Debochada E vou lá devolver essa viatura pra eles Ah, isso é muito bom Será que você apareceu aqui? Sai da viatura Você me gemela Eu mijei na viatura de vocês Que nojo Que nojo Sai da viatura Você me gemela Tá fedendo Tá fedendo Vamos ter que levar no Lavacar Vocês estão agredindo Vão embora Vou acabar com vocês Toma, policial Você tem que ser preso As piranhas Toma Ninguém pega A esquina Tchau, seus palhaços Droga Droga Ela é uma boa criminosa